Você só vai pra quem gosta Oh, coisa boa é pregui Oh, coisa boa é pregui Oh, coisa boa é pregui Pregui, rapar, pregui, to beludo, pregui, to belado Oh, coisa boa é pregui Oh, coisa boa é pregui Prequito, já veio o prequito, já foi o prequito, subiu Oh coisa boa é chibio Oh coisa boa é chibio O chibio que aperta, o chibio que espere, o chibio que alegra Oh coisa boa é bebeca Oh coisa boa é bebeca A bebeca de bebeca, bebeca de larga, bebeca de larga Oh coisa boa é chabar Oh coisa boa é chibia A chabazca de bebeca, a chabazca de Working Oh coisa boa é prexaca Oh coisa boa é bebeca A pexaca é boa, a pexaca é leite O coisa boa é prequito Oh coisa boa é bebeca Tá bom demais! Oh! Coisa boa é uma pega! Oh! Coisa boa é uma pega! Oh! Coisa boa é uma pega! Oh! 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 Não vou nem rir, pô! Ah, para! Só pega! Vai! 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 Ei! 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 Oh! Coisa boa é uma pega! Brindu, rapaz! Brindu, meu! Tá bom demais!